Olha! Nossa, Bebifú, tô aqui da hora aqui! Bom dia! Mais um dia. O cara se assustou aqui atrás, ó. O cara se assustou com o meu bom dia. Onde nós estamos hoje? Agora nós estamos no Kyoto. Isso aí. Mais um dia de passeios. Nossa viagem já está acabando. Mas, como a gente viaja forte, nós já estamos no dia 40. Tá passeando de novo. Kyoto. A gente vai visitar alguns templos por aqui, que são bem famosos. Quando você coloca Kyoto na internet, aparece esses templos que nós vamos hoje. Amanhã a gente tá programando vir pra cá de novo, mas ainda não é certeza porque o dinheiro já tá ficando curto. É bem quente. E é isso. A gente tá andando com destino ao templo. Mais uma vez, o sistema público de transporte é fantástico. Então, você consegue se locomover facilmente usando o metrô, ônibus e etc. E todos os pontos turísticos estão próximos das estações de metrô. Pelo menos os pontos turísticos que nós escolhemos. Então, tops. Olha, aqui eu tenho que andar mais. Só seguir o fluxo. Não tem como errar. Só reto. Só reto. Toda vida. Chegou. Bonita, hein? É? Olha. Nossa, baby, foto aqui. Da hora aqui. É o quê? Foto aqui da hora. Da hora. Casada com o Paulista. Casada com o Paulista é essas gírias aí. Vai, vai. Entra lá. Mano, estouro. As coisas. É difícil. É que a gente já fala, já vai falando e aprendeu. Vai, vai, vai. Moça. Pera aí, eu quero foto aqui. Até já, já, pessoal. Pessoal, é isso que vocês podem esperar em um domingo de sol. E aqui, agora, é a época da Sakura. Então, está bem cheio. Mas ele é bem bonito, né? Você pode subir até lá em cima e tal. Tem uma vista bacana. Você também pode fazer o aluguel dos kimonos. Custam. Quanto custa o kimono, baby? 3,000 aqui, né? É. 3 mil dinheiros. Vai dar, tipo, 100 reais. Você aluga pelo dia inteiro. Tanto para homem, quanto para mulher, quanto para criança. Opcional. Bem bonito, né? De acordo com a gringa, você passar por esse portão te traz sorte. Então, já é a quinta vez que a gente está passando, né? É. É verdade, ó. Eu acho que é tipo protetor, né? Olha o visto. Olha o visto. Já fez as suas preces. Já comprou os seus negócios de sorte. Aqui, ó. Já botar no celular. Chamar dinheiro. Chamar dinheiro para comprar tudo. Que a gente está precisando. Está duro já. O templo está bem cheio. Tem bastante gente. Muito bonito. Ele é muito bonito. Mas ele é pequeno, né? Não tem muita coisa assim. Não. Ah, não. Dá para ir lá, ó. A gente não foi lá ainda, ó. Dá para ir para lá, ó. Vamos para lá para poder ver. É que essa área aqui principal, ela não é muito grande. Onde você tem esses prédios, assim, alaranjados e brancos. É para que você dá para... Ah, vamos lá. A gente vai lá para poder ver o que tem lá. Pessoal, a gente acabou de sair da visita do templo, que está aqui atrás da gente. Nós pagamos... Quanto que pagou? 500? É, 500 dinheiros, que vai dar mais ou menos uns 13 reais. A gente acabou que não filmou a parte de dentro, porque tem o pessoal orando, está bem cheio. A gente achou que não fosse para o dente, né? Então, acabamos que não fizemos a filmagem interna. Mas é um templo, é o mesmo layout, assim. Tem um buda, tal, aquela coisa toda. E agora a gente está indo para o próximo templo do dia, que também é aqui próximo. Mas o que a gente recomenda a visita nesse templo aqui é pela beleza que você encontra, assim, o layout. É muito bonito. Fora a visita ao templo aqui atrás da gente, né? Vale muito a visita pelo fato de você ter muita coisa bacana, assim, para poder tirar foto, fazer vídeo. O cenário, assim, é muito bonito. Bem legal mesmo. Agora vamos para o próximo, que é 20 minutinhos daqui. Chegando lá, a gente volta a conversar. Como que é o movimento num domingo de sol? Pique Sakura cinza. Quando a Sakura já floresceu e está do jeito que todo mundo quer tirar foto. Assim. É o quê? De boa. De boa. Eu acho que o próximo templo que nós vamos já não é tão cheio. A galera visita muito três templos aqui. Esse que nós estamos agora, a Floresta de Bambu, Bumble Forest, que é um outro templo que você tem aqui, mas é um pouco longe. E o outro que a gente deveria ter ido primeiro, mas acabamos que viemos aqui. São três templos que são muito bem visitados. Os outros, eles já, acredito eu, tem uma quantidade menor de pessoas e é mais tranquilo para poder passear. Rapidinho, né? Dez minutinhos. Andando. Não tem nem como errar, porque você vê ele de longe, só vê eu seguindo o caminho. Mas esse é pequeno. Entrará lá. É, vamos lá ver. Ah, aqui também é bem comum, deixa eu mostrar para vocês. Você está vendo o rapaz ali conversando com as duas outras pessoas? Eles oferecem esse tipo de serviço aqui, tipo de carruagem. Então ele leva vocês naquele carrinho para alguns lugares famosos aqui da região. Aí você paga um valor que é negociado, estipulado. Vamos lá ver o templo, qual que é a pegada, se dá para subir, se não dá, se dá para entrar, deixa eu ver. Custa 400 dinheiros e aqui está escrito que ele é o templo mais antigo de Kyoto. Só que você só pode ir no segundo andar. A maioria da pessoal não vai, eu também não vou não. Eu acho que não vale você pagar os 400. Tem nada, é só você subir as escadas e ver no segundo andar. Então não me interessou não. Só mostrar mais um view para vocês daqui, ó. É isso. Bonito. Bonito também, para uma foto e tal. Eu acho que você descendo a rua ali, você consegue pegar um cenário mais favorável assim, para poder tirar uma foto bem bacana. A gente vai tomar alguma coisa aqui, para dar uma refrescada. E aí a gente vai para o terceiro templo do dia. A gente parou para almoçar, comemos um burger bem gostoso, né? E aí no caminho para o metrô, nós encontramos ao acaso esse templo do qual nós estamos visitando agora. Essa é a parte boa de você andando, se perdendo e tal. É um templo bem bonito, mas não está cheio, está bem tranquilo, né? É. Vamos dar uma olhada lá dentro, para poder... Eu não sei se paga, se não paga, mas ele é bem bonito. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que bacana, pessoal. E aqui atrás, ó, onde está a nossa gringuinha bonitita, bonitita, ali você tem tipo uma pontezinha, e aí você também tem um lago aqui, pô, muito legal, cara. Mas o templo é esse, ó. E olha que diferença desse para os outros dois que nós visitamos na manhã de hoje. Bem tranquilo, né? Então vale a pena você se perder, andar pelas ruas, assim, meio que sem rumo, que aí você encontra esses lugares bem bacanas de se visitar. Olha que bonito, pessoal. E aqui nós temos uma sakura também, bem bacana, ó. Elas já floresceram, elas estão... A sakura está bem bonita, né? Bem legal. Aqui você também tem essa árvore, ó, no estilo meio que bonsai. Muito bacana. Bem tranquilo o templo. Eu não sei o nome, depois a gente coloca o nome aqui na descrição para vocês. Mas é no caminho da estação de metrô. Bem próximo dos outros templos que nós visitamos. Mas olha que lindo. Muito bacana. Tudo de madeira. Bem legal. Chegamos. Como você fala? Tá cheio. Mas chegamos. Esse aqui é um ponto turístico bem famoso. É aqui de Kyoto. E... A galera costuma comentar para você pegar um espaço maneiro, assim, para tirar uma foto, fazer um vídeo e tal, não sei o que, para você vir cedo. Depois das nove horas da manhã o negócio já está... O braz no final do ano. E está mais ou menos assim mesmo. Eu vou mostrar para vocês. A gente não sabe o quanto que a gente ainda tem que andar, só estamos seguindo o fluxo. Mas essa é a pegada do negócio. Quando a gente chegar lá no local, vamos ver se vai estar muito cheio, se tem um espacinho para tirar uma foto bacana, como é que vai ser. Mas esse é o último destino do dia também, né? Já são três horas. Possivelmente a gente vai passar umas duas horas ali. Esse é o lugar, abrindo a 23h07. É, 24h por dia esse templo? Eu não sei se é um templo. Eu vou colocar o nome aqui embaixo, mas é... Não sei se é bem um templo, mas é um lugar bem famoso, assim. Quando você fala Kyoto, os templos que aparecem... É tipo o portal, o portal... É, são vários portais, assim, alaranjados. Mas quando você põe Kyoto na internet, esse é um dos lugares que aparece em primeiro, assim. Tipo, precisa ir. E aqui estamos nós. Pessoal, aqui logo na entrada a gente tem algumas normas, tá? Isso aqui é o local sagrado. Tem mais de mil anos, tá bem? Então eles pedem para você respeitar o local. Não fazer nada de bobagem, loucura doida. Não é aqui o local para você fazer esse tipo de doideira doida. Ah, aqui o mapa, ó. Ó, legal, pronto. Onde que nós estamos? Aqui. Os portais ficam aqui, ó. Ah, e vai até lá embaixo. Bem interessante, né? Legal. Vamos lá. Onde você vê o conglomerado de pessoas. Significa que nós começamos a travessia dos portais. Agora o talento aqui mesmo é você encontrar um lugar onde você consiga tirar uma foto bacana. Apesar que isso daqui é bem grande, tá? Pelo que me parece. Mas a galera já sabe, né? Apesar que tá de boa, assim. Dá para você arrumar um spot e tirar umas fotos legais. Tem uns lugarzinhos bacanas. Mas basicamente, nós vamos atravessar esses portais por todo o circuito. A partir desse momento aqui, pessoal, pelo descritivo ali atrás, estamos entrando na montanha sagrada. Ainda falta muito, né? 40 minutos de caminhada, mais ou menos. Mas aqui já é um solo sagrado, de acordo com a superstição e com o escrito ali embaixo. Pessoal, apesar de lá embaixo tá cheio de gente, conforme você vai subindo e vai fazendo a trilha, vai ficando mais tranquilo. Então, a trilha, a parte sagrada, começa por aqui. Aí a gente subiu, chegou num ponto aqui que tinha um lago e tal, continuou andando e chegou até aqui. Aí a gente vai para a direita. Aqui nós temos também mais alguns portais. E aí nós vamos chegar aqui a um lugar onde tem uma vista que me parece ser interessante. Lá embaixo, super cheio, a galera se amutuando para poder tirar as fotos. Aqui, conforme você vai subindo o trecho, bem tranquilo, bem interessante. Dá para tirar bastante fotografia legal, sem ninguém. Vale a pena você fazer a trekking, a caminhada. Olha, tava falando aqui que vale muito a pena fazer a caminhada, né? É, agora aqui, parada, banda 10 e 25 minutos. A gente já tá uns 20 minutos andando, né? Mas não é tudo isso assim difícil e tal, achei tranquilo. É, vamos direitinho. Tem um aviso ali atrás também, falando que tem alguns macacos selvagens aqui. E aí não é recomendado você tentar tirar algum tipo de fotografia, caso você encontre com algum, porque eles atacam, tá bem? E fora isso, em 20 minutos chegamos no Nice View. Como é que é o Nice View? A gente vai descobrir junto. Eu espero que seja a Nice mesmo. Informação interessante. Então tem bastante gente que doa dinheiro aqui, né? Aham. Nossa Senhora, pelo que eu li na internet, existem mais de 10 mil unidades dessas estruturas alaranjadas aqui. Os valores são variados e aí essa é uma espécie de formato que o templo optou por retribuir a doação. Então ele pega e prepara uma estrutura dessa, né? A gente chama de gate. E aí implanta aqui dentro do complexo e deixou com esse charme que é o que nós temos hoje. Bem legal. Pessoal, a gente fez todo o caminho. Agora paramos aqui para poder apreciar a paisagem. Eu vou mostrar para vocês aqui a vista que é muito bonita. E vale muito a visita. Esse foi 0800, não pagamos nada. Muito bonito, muito fotográfico, instagramável. E depois daqui para onde a gente vai? Então, mas tem algum lugar em específico? Shopping? Vai adiantar onde? Rapaz. Boa pergunta. Bom, enfim. A gente vai assistir o pôr do sol aqui e mais tarde a gente volta a conversar. Mas antes, essa é a vista que a gente tem. Não sei se vai dar pôr do sol, mas a gente vai ficar aqui por enquanto. E agora sim. Até mais tarde. Tchau. 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 Tchau.